Olá pessoal, eu sou Maurício Bailoni e esse é o meu canal Aprenda Segunda Voz Vou ensinar a vocês hoje uma música da dupla Rick Renner A música chama Filha O Rick compôs essa música para sua filha quando ela fez 15 anos Inclusive a gente quando toca festa de 15 anos Sempre pedem para a gente cantar essa música também É bonita Então eu vou mostrar para vocês a primeira e a segunda voz Depois daquela participação especial da Vanessa aqui A gente vai mostrar aqui um acústico, as duas vozes juntas, tá bom? Vou mostrar aqui só no piano então a segunda voz, tá? Vamos lá Vamos lá então, vou mostrar a segunda voz ali a partir do verso E quando você chorou, onde entra o dueto ali, tá bom? Vamos lá, senhor E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de longe pequeno, iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem Coisas que de mim não saem Agora ele canta sozinho, não é que eu queira ser seu dono Agora é dupla Isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo Deu para entender bem aí, né? Tem o piano tocando junto aí Acho que agora a gente vai tocar ela normalmente assim com vocês Vou até convidar a Vanessa para a gente cantar as duas vozes juntas, tá bom? Então pessoal, agora estou aqui com a Vanessa Obrigado mais uma vez, Vanessa Sempre me ajudando aqui no canal, no nosso canal até Antes eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal Curtir, compartilhar, tudo que vocês fizerem de bom lá vai ajudar, tá bom? A gente agradece E vamos tocar aqui essa no piano, tá bom Vanessa? Vamos lá Vamos mostrar para o pessoal aí como que fica? Vamos lá Vamos lá então E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem de ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Bonito, né Vanessa? Muito bonita então Tá bom, gente? Obrigado, até o próximo vídeo aí Tá bom? Valeu mesmo Obrigado, Vanessa De nada Tchau Tchau